Amigos do programa Momentos de Reflexão, terça-feira 29 de março e nós estamos celebrando a quarta semana do tempo da quaresma e nós prosseguimos meditando no evangelista João, no capítulo quinto, os versículos de 1 a 16. Houve uma festa dos judeus e Jesus foi a Jerusalém. Existe em Jerusalém, perto da porta das ovelhas, uma piscina com cinco pórticos, chamada Betisda em hebraico. Muitos doentes ficavam ali deitados, cegos, coxos e paralíticos, esperando que a água se movesse. De fato, um anjo descia de vez em quando e movimentava a água da piscina e o primeiro doente que aí entrasse, depois do borbulhar da água, ficava curado de qualquer doença que tivesse. Aí se encontrava um homem que estava doente havia 38 anos. Jesus viu o homem deitado e, sabendo que estava doente há tanto tempo, disse-lhe, queres ficar curado? O homem respondeu, senhor, não tenho ninguém que me leva à piscina quando a água é agitada. Quando estou chegando, outro entra na minha frente. Jesus disse, levanta-te, pega a tua cama e anda. No mesmo instante, o homem ficou curado, pegou a sua cama e começou a andar. Ora, esse dia era um sábado. Por isso, os judeus disseram ao homem que tinha sido curado, é sábado, não te é permitido carregar a tua cama. Ele respondeu-lhes, aquele que me curou, disse, pega a tua cama e anda. Então lhe perguntaram, quem é que te disse, pega a tua cama e anda? O homem que tinha sido curado não sabia quem fora, pois Jesus se tinha afastado da multidão que se encontrava naquele lugar. Mas mais tarde, Jesus encontrou o homem no templo e lhe disse, eis que estás curado, não voltes a pecar para que não te aconteça coisa pior. Então o homem saiu e contou aos judeus que tinha sido Jesus quem o havia curado. Por isso, os judeus começaram a perseguir Jesus, porque fazia tais coisas em dia de sábado. O evangelho de hoje, irmãos e irmãs, nos fala de um homem que esperava por ajuda e havia 38 anos e sempre continuava na mesma, percebendo a sua situação de inércia, Jesus então foi até ele e sacudiu-o, questionando a sua falta de iniciativa. Percebemos que a cama aqui tem um sentido de apatia e de preguiça, atitudes que nos leva a esperar pelos outros, mesmo que o imprescindível para nós esteja bem perto e ao nosso alcance. A cama nos prende, paralisa, acomoda e nos impede de sair em busca de tudo quanto Deus há preparado para o nosso bem. Na maior parte do tempo, nós também vivemos deitados e os nossos problemas e dificuldades e acomodados e imóveis, vendo somente as coisas boas que acontecem com as outras pessoas e não notamos que a água está bem pertinho de nós. No entanto, não saímos de nós mesmos e nem mesmo para pedir ajuda de alguém que nos possa levar até aonde ela está e ficarmos esperando de que venha ao nosso encontro. A nossa concepção humana e imperecível, ou seja, há sempre um culpado pela nossa desventura, porque não saímos do lugar. Jesus hoje também nos questiona, Esta desculpa faz parte do nosso rosário de lamentações, quando ficamos esperando o socorro de alguém que nunca chega. Necessitamos perceber a hora em que Jesus também se aproxima de nós, como fez com aquele paralítico, e nos ordena, levanta-te, pega a tua cama e anda. Esta é a hora da graça. Não podemos desperdiçá-la, pois é o próprio Jesus quem se achega a nós nos momentos de oração e de adoração e nos leva até a piscina do Espírito Santo para nos lavar, nos purificar e nos incentivar a dar passos decisivos. O pecado é o que nos paralisa e nos deixa presos a nós mesmos. Portanto, como diz e como o homem do Evangelho, Jesus também nos recomenda, Não voltes a pecar, para que não te aconteça coisa pior. Precisamos, pois, dar o passo para pedir e acolher o perdão de Deus com verdadeiro arrependimento e bons propósitos. E perguntemos, irmãos e irmãs, Há quanto tempo você está parado perto da piscina da graça e da ação do Espírito Santo em você? Por quem você está esperando para aproximar-se do banquete que Jesus quer oferecer-lhe? Por que você não se levanta, pega a sua cama, ou seja, muda a sua vida e segue a Jesus? Você se sente como um cego, um cojo ou um paralítico? São perguntas, irmãos e irmãs, que dentro do texto de hoje do Evangelho, Precisamos refletir e dar de fato a resposta, não com palavras, mas com nossas atitudes e a nossa vida. Portanto, vamos pedir, prosseguir orando, para que Deus nos conceda essas graças necessárias E também lembrar dos nossos irmãos que estão sofrendo pelas guerras, pelo mundo afora, Pelas pessoas que nos pedem orações, pela paz no mundo, pelos irmãos e irmãs doentes e os profissionais da saúde. E que desça sobre todos nós a bênção de Deus Todo-Poderoso. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Filho e Espírito Santo. Amém.